Manhã de domingo, cenário perfeito pra fazer atividade física. A Ponta Negra não deixa de ser a casa dos atletas nem no Dia das Mães. E quando eu digo atleta, não é só corredor não. Olha quem tá ali. Naldo Silva, campeão do peso galo do Jungle Fight na semana passada. De volta a Manaus, ele trocou as luvas pelo tênis e foi pra caminhada em um dos principais cartões postais da cidade. No último dia 30 de abril, o Roraimense criado em Manaus enfrentou o Mike Linhares do Tocantins e venceu a disputa pelo cinturão por decisão unânime. A luta contra o Mike Linhares foi uma luta muito dura, né? É um atleta que já tem luta internacional, lutou no Ryzen, lá no Japão. Era o detetor do cinturão dos 61kg, do peso galo. E a minha luta lá em São Paulo, dia 5 de dezembro do ano passado, me possibilitou a tentar conquistar o cinturão. E era contra o Mike Linhares. Dentro da casa dele ainda, que era em Tocantins, em Palmas. E foi uma luta muito acirrada, eu sabia que era um cara muito duro, assim, que vinha na parte da trocação, mas também que tinha um jogo refinado de jiu-jitsu na parte de solo, de chão. E eu me preparei pra tentar buscar um nocaute, lógico, né? Como todas as minhas lutas. Mas era um cara muito aguerrido, assim, foi uma luta dura. Busquei um nocaute, chegou algumas vezes dentro da luta que... Cheguei a conectar bons golpes, mas o cara realmente muito duro. Conseguiu absorver bem os golpes e foi pra decisão. Me lembro que foi por decisão unânime, mas realmente eu tava buscando sempre um nocaute. Mas foi uma decisão unânima aí, a gente conseguiu trazer o cinturão pro Amazonas e pra Manaus. E não foi só o cinturão que veio pra Manaus. A próxima edição do evento será justamente na capital amazonense, em julho. Onde Naldo vai defender o cinturão. Agora é um passo maior na minha carreira. Agora eu tô focado em manter o cinturão, né? Tô treinando, treinando aí. Já tenho, possivelmente, uma luta marcada contra outro atleta muito duro, que é o Matheus Matos, né? Que participou da última edição do TUF. E se Deus quiser, vai ser aqui em Manaus, aqui o Django Fight. E espero poder representar a nossa cidade, como sempre. Tô vindo de uma sequência boa de 16 vitórias. E esse cinturão, se Deus quiser, vai permanecer aqui no Amazonas. O aquecimento pra luta já começou. E Naldo conta com o apoio do povo amazonense. Eu acho que a torcida é muito importante, ainda mais lutando dentro de casa, né? Vou estar recebendo um pouco daquela pressão devido a ser dentro de casa. Não tenho a responsabilidade de estar nas minhas costas. Creio que vai ser a última luta, a luta principal do evento. Mas eu tô bem tranquilo aí. Eu sei que eu tô vindo de uma sequência boa de vitória. Eu tô num momento muito bom da minha carreira. E eu sei que vai ser uma luta, assim, bastante dura. O cara é um cara da trocação, mas o jogo me favorece pela parte. Pelo fato de eu ter me ser oriundo da luta do Muay Thai, da luta em pé. E eu creio que eu vou fazer uma boa luta, se Deus quiser, mais uma vitória. Mas eu tô muito confiante aí, de que eu posso ser um dos melhores da minha categoria no Brasil. E poder representar, possivelmente, futuramente aí, o Amazonas e o Brasil num evento maior, né? Naldo exibe o cinturão com orgulho, pra todo mundo ver. Mas ele já pensa em voos mais altos. Já são 16 vitórias consecutivas, sendo a última derrota em 2011. O sonho de todo lutador profissional é chegar no Team 8 Fight, né? No UFC. Mas, assim, eu já tô vindo com outros olhos, assim, outras organizações, como o Bellator, como o One, lá na Ásia. E tem o Ryzen também, que é um novo evento no Japão, lá no... Que era um antigo Pride, né? Mas, assim, eu tô bem ciente, assim, do que vinha agora, assim. A minha preferência agora é ter uma luta, uma luta internacional. Poder assinar e poder representar o nosso estado. E poder assinar a minha família através do esporte, né? Que é o mais importante agora. Tô muito focado, assim, no Jungle Fight. Mas eu sei que, através do Jungle Fight, eu posso conseguir um contrato internacional. Mas o primeiro evento que me contratar, eu vou estar mega feliz, que eu vou poder estar lutando, que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Enquanto isso, Naldo aproveita a paisagem da Ponta Negra pra dar uma corridinha. E, claro, matar a saudade da família. O que eu posso falar é que eu tô mega feliz, né? Tô vindo ver minha família, minha esposa. Fiz um tempo de dois, três meses lá em Curitiba. Estavam aqui, minha esposa com meus filhos. E tô mega feliz de poder ver minha família, depois de um trabalho árduo aí, com uma vitória aí, espetacular aí. Ir pra nossa cidade, poder sentir um pouco esse clima maravilhoso, que eu amo Manaus. Revei alguns amigos, né? Alguns companheiros de treinos antigos aí, que fizeram parte da minha carreira no decorrer todos esses anos aí. E agora é um momento meio que de férias, relax, mas eu não parei totalmente, né? Eu vivo através do esporte, então meu trabalho é a luta, então não posso parar de uma vez. Então, assim, não posso dizer que eu tô de férias assim, mas tipo assim que eu tô aproveitando muito a cidade aí, aproveitando os pontos turísticos aí, visitando todos os meus amigos e aproveitando muito a minha família. Tchau, tchau.